Olá! Que beleza! Bem-vinda! Mais uma vez, né? Já esteve aqui em festa de aniversário. É uma maravilhosa de um pôr do sol. Ai, que delícia, né? Você distribuiu uns cobertorzinhos. Ai, que ideia de Nova Iorque. Ela é jornalista, roteirista de programas de humor e física. Não à toa, Rosana Herman se tornou uma das personalidades mais entendidas e antenadas da internet. E com muitas boas histórias para contar direto do Fundo do Baú. Oi, gente! Começando mais um Fundo do Baú. E hoje a minha entrevistada é a Rosana Herman. Já fomos colegas, jornalista, roteirista, uma personalidade da internet. O teu Twitter é uma curiosidade, né, Rosana? Porque é bem ativo. E é a Rosana. Ou seja, ela está no Twitter há quantos anos? Mais de dez. Mais de dez. Dez anos. Nossa! A pessoa tem o nome dela. Rosana. Pois simplesmente. Vai procurar por você aí, Lúcia, Cátia, o que é que seja. Você não vai conseguir. Rosana, é um prazer te ter aqui. Obrigada, viu? Prazer voltar aqui. Primeira vez no programa, mas já vim na sua casa. Já veio aqui na minha casa. E a Rosana é uma pessoa que tem uma carreira muito bacana na televisão. Aliás, outra coincidência entre a gente é que você apresentou o Fala Brasil no começo do Fala Brasil, né? É que eu já sou o baú. Eu já tenho idade do baú. Parece. Fala Brasil que depois eu fui apresentar. Você apresentou em que época? Desde que estreou noventa e sete pra noventa e oito, quando começou o projeto e fiquei até dois mil. É. Eu entrei em dois mil e ou dois mil e seis e fiquei até dois mil e nove. Bom, e tá no ar até hoje. E tá no ar até hoje. Acho que é um dos programas mais antigos. Eu acho que é um dos mais antigos. Porque quebrou aquele formato mais convencional de linguagem formal e com mulher. Sim. Você tá falando mais. A coisa de vocês eram três, né? Três ou quatro? Cinco. Cinco. Tinha a Quarta Bancária e a Dóris Guis que lia o TT. Que bacana. Que bacana. Então era bem... Na época foi uma ruptura, assim, com aquela coisa mais paradinha, sabe? VTP. E pré-YouTube tudo isso, né? Não tinha ainda esse monte de canal, rede social. Tava tudo no começo. É. Começando ainda. E viaja pra caramba. Adora viajar. Tem um programa de viagem com o Fábio Fochá. Com o Fábio Fochá. A Porta Fora. Isso. Que delícia. É uma delícia porque o Fábio falou assim, ele queria muito, ele adora. O Fábio viaja assim, mais que o piloto e o copiloto juntos. Ele viaja muito. Então ele queria fazer um programa que não fosse sobre roteios de viagem. Ou vamos falar sobre a cidade de Nova Iorque. Não. Ele queria falar sobre as histórias, a vivência, sabe? Das pessoas. E aí acabou dando super certo porque todo mundo vai lá e conta histórias engraçadas. Então é um programa gostoso de pautar e de fazer. E você tá com ele no Porta Fora e vai no Multishow? Não. Vai na internet. Vai na internet. No canal. Dentro do canal do Porta, dos fundos, tem o canal do Porta Fora. E na TV aberta tem o programa do Pochá. É o programa do Pochá que eu sou chefe de roteiro. Isso. O programa do Pochá. Que tal fazer esse programa? Diário, né? Diário. É intenso. É uma loucura porque ele é intenso. Então ao mesmo tempo que ele exige, demanda muito da gente, se você bobear, você fica a sua vida inteira pensando nesse programa. Porque todas as notícias, tudo que você lê, tudo é material pra você transformar em alguma coisa. Porque esses formatos de talk show, assim, eles são programas de entretenimento. O Fábio é um humorista, então tem essa coisa de humor. Mas ele também é jornalístico. Ele também trabalha com as notícias do dia que você tá acontecendo agora. Com coisa quente. Com coisa quente. Então, basicamente, tudo que você vê de meme a hard news é material pra você usar. Então, se você bobear, realmente você fica louca. E você fica ligado. Tem que entender. No Twitter você tá sempre ali. Você tá sempre ali palpitando. Sempre, sempre. E depois que inventaram o WhatsApp, então, acabou. Qualquer interface entre vida profissional e pessoal. Porque é todo mundo falando em grupo, né? Puxa, loucura, loucura. Aliás, falando em Fábio, já tá convidado aqui pra vir ao nosso programa. Com certeza, deve ter um baú. Ainda mais uma pessoa assim que viaja tanto. Cheio de histórias, né? Que a gente quer conhecer. E antes da gente começar também, vou te convidar mais uma vez a se inscrever aí no canal. A curtir o nosso vídeo. Curte desde já. Porque às vezes a gente assiste o vídeo inteiro e esquece. a compartilhar pros seus amigos se você gostou. Comenta também o que que você acha, quem que a gente poderia trazer, o que que a gente poderia fazer de diferente. Seus comentários, suas opiniões são sempre muito bem-vindas. E a gente quer ver você aqui junto do Fundo do Baú com a gente. Começando o Fundo do Baú da Rosana Herman. São dois blocos, então pra ninguém falar, ah, mas falou de não sei quem, não falou de não sei quem. Tem dois, então se não tiver no primeiro, tá no segundo. Se não tiver na terça, hoje vai estar na quinta. Exatamente. Deixa eu assistir. Família antes de alguém. Você veja tudo, tá? Vê as duas partes pra depois não dizer. Boa. Então vamos lá. Explicações feitas. Tcharam! Só eu tô vendo. Só você tá vendo. Eu vou começar com essa madeirinha aqui, que é coisa de mãe. Uma madeirinha. Te amo, te adoro. Ai, que lindo. Meu filho, Gabriel. Meu filho mais velho, que me transformou em mãe, que foi o meu primeiro filho. Sabe aquela coisa que a criança só faz na escola pra testar, com coisa de queimar madeira e faz um te amo, te adoro pra mãe? E aí você guarda, ele tem 27 anos e eu tô com a madeira aonde quer que... Claro. Não larga da madeira. Não, tem a madeirinha ali. Que graça, né? Tinha quantos anos aqui? Ah, era bem pequeno, uns 5 anos pra 6. A tia vai lá, professora, ajuda a segurar o negócio pra fazer. Eu lembro desse negocinho. Aprendendo a queimar. É, sabe? Tá aprendendo a escrever, ajuda, sabe? Assim com a letrinha. E você guarda aonde isso? Eu guardo assim. Eu tenho meu escritório em casa, onde eu montei assim. Peguei tudo que era a traquitana velha, assim, tipo, laptop velho, celular velho, assim, e eu botei tudo ligado e fiz, tipo, uma cabine, assim, que tem... Agora eu diminuí, mas tinha 11 telas ligadas ao meu redor. Juro. Então, um Mac, um PC, um laptop aqui, outro... E eu fazia uma estação... Que loucura! E aí, nesse escritório, eu tenho todas as minhas coisas em volta de mim, e isso aqui fica aqui do meu ladinho esquerdo. Que bacana! Que lindo! Você tem só ele? Não, tem a Anitta também. Por isso que eu falei pra ela esperar que tem coisa dela também, pra você não falar. Mas, sem querer, eu fui separando umas coisas aqui e vi que eu separei uma... Eu e só os homens da minha vida, tipo, meu pai, meu avô, meu filho e meu marido. Que bacana! Foi sem querer. Porque a gente pede, né, 10 objetos e aí, então, ó, Rosana, fica a vontade pra dividir um pra um bloco, outro pro outro. Então, sem querer, você fez essa... Sem querer, quando eu fui ver, eu falei, engraçado, mas aleatoriamente, ou sei lá, inconscientemente, separei a... Muito bacana! A Popovic mostrou pra gente também uma lembrança da Ana. Da Ana. Um livrinho que ela escreveu, Mamãe Te Amo, Mil Corações, não sei o quê. E ela tava comentando justamente isso, né? Que é o tipo da coisa que a mãe não tem coragem de jogar fora. E toda vez que você vai fazer a faxina lá das pessoas, você vai assim, ó... Ah, não, não vou. Então você guarda tudo. Então tem coisa de escola que você joga. Dia das Mães, porque são muitos. Aqueles desenhos, né? Cubistas. Você pega assim, exatamente. Vinte e poucos anos. Minha filha tem 22 e ela tem 27. Então assim, vezes dois. Todos os dias das mães é muita coisa. Guardar um pra representar a categoria. Maravilha. Lindinho. Adoramos. Guazei aqui. Não adianta. Tem... Essa coisa que você falou do escritório, você é bem tecnológica? Você gosta disso? Sempre fui. Sempre, né? Sempre fui. Porque eu me formei em física. Pra pessoa fazer um escritório sem quantas telas, imagina, né? Deixar ligado. Porque assim... Nossa! Eu aprendi a programar nos anos 70. Ninguém... O computador era uma coisa de válvula gigantesca. Ela na Poli, que era cartão perfumado. Existiu PC, né? Existiu personal computer? Não, não. Não era personal, era public. É. Então eu vi isso nascer. E durante muito tempo, eu era, não sei... Hoje, desnerd, assim. Mas eu entendi de uma coisa que minha família não sabia o que era física. Não entendi o que eu fazia. Então eu vivia no meu mundo isolada. Ninguém sabia. Quando apareceu o computador pessoal, eu falei... Mas pera um pouquinho. Isso aqui eu dou conta. Sabe? Isso aqui eu quero, né? Isso aqui eu tô sabendo como é que eu me acho com esse negócio aqui. Que legal. Esse trem. Então eu rapidamente aderi a isso. Quando apareceu, não era nem internet. Era BBS. E um amigo falou... Nossa! Você pede pra... Era lésbica que era na época. Você pede um computador. Era uma TV de 14 polegadas. Era uma televisão. Você podia desligar e assistir TV, sabe? E aí você comprava um driver externo de 5 e 4 polegadas. Nossa! E montei uma estaçãozinha. Falei... Gente, tinha um MSX. Comprei um Engetexto que botava aquele... Nossa! Sem medo do que ela tá falando. Em greve. Então eu fui... Rapidamente eu aderi e fui evoluindo com uma coisa. Então quando eu... Assim, então eu me familiarizei rápido com isso. Que bacana! Que demais! E tá... E ali ligar hoje mais do que nunca, né? Mas nem por isso jogue as madeirinhas fora. Tá vendo? Tá vendo? Ela falou, meu filho, agora vamos aqui para esse darumá que tá aqui. Ele tá velhinho, coitadinho, porque ele é muito antigo. E esse darumá japonês que eu comprei na Liberdade, você faz um pedido, né? Ele vem com... Sem os olhos. Aí você faz... Desenha um olhinho. E aí você faz um pedido que não pode ser o mal de ninguém. Isso eu acho lindo. Não pode ser coisas impossíveis. Tipo, alguém que morreu ou voltar à vida é impossível. Então, sem ser o mal de ninguém, sem pedir coisas absolutamente impossíveis, você faz um desejo seu. E quando você concretizar, você desenha o segundo olhinho. Tá com o segundo olhinho aí? Tá com o segundo olhinho aqui. E assim, durante muito tempo da minha vida, eu desde criança que meu pai, eu vou falar dele daqui a pouquinho, então viajava porque ele trabalhava, tinha que viajar junto, morava aqui, morava no Rio, morava não sei aonde. Então, a minha vida era assim, de nômade durante muito tempo. Eu mudei muito de casa, assim, quando eu tava na faculdade, assim, eu lembro que eu mudei umas 11 vezes de casa, morei com... E eu não aguentava mais, não aguentava mais. Aí eu falei, gente, eu queria que a minha vida tomasse um rumo. Eu queria poder montar uma família ou alguma coisa, ou moração, assim, mas que ficasse num lugar que fosse minha casa. E que eu ficasse lá. Eu queria ter um lugar e uma vida, assim, que fosse uma base pra mim. E pedir pro meu Darumar. Mas não deu dois meses. Eu conheci o Isaac, meu marido. Mudei ainda de casa mais uma vez. Mudei com ele numa casa. Daí, quando eu já tava com o Darumar, assim, um olho só já há um tempo, falei pra ele, Isaac, a gente precisa ter um lugar que seja nosso. Pra gente ficar lá. Essa coisa de eu morar na sua casa, ela era minha. Não dá. Adaptar. Não. Ou é a casa da gente, a gente se fixa num lugar, aí a gente casou, foi morar juntos, a gente tá lá desde 92, que a gente escolheu. Desde 94, a gente tá lá, fiquei grávida da minha filha, casei dentro da minha casa, casei na sala, sabe assim, grávida da minha filha. E a gente tá no mesmo lugar. E eu falei, agora acho que encontramos um lá. Aí fiz um outro olhinho. Que bacana. Do Darumar. Então foi um momento em que eu achei que tava bom já de mudar, sabe? Eu vou contar uma curiosidade que a Rosana teve aqui na minha casa antes, em um aniversário meu. E ela me deu também um Darumar também. Você tem esse lado. Isso é misticismo? Eu não sei se é. Se a gente pode chamar isso de misticismo, mas você, enfim, acredita nisso, né? Assim, eu sempre fui muito cética. Sabe, não acreditar em nada. Uma pessoa, eu falo assim, que eu trabalho com o Porchat, é o pior trocadilhas. Mas eu trabalho com o Porchat porque eu era uma pessoa de pôr café, sabe assim? Então eu sempre fui uma pessoa de não acreditar em coisa nenhuma. Mas eu acho que tem uma coisa que não é superstição. Mas é você projetar um desejo ou uma energia que você foca em alguma coisa. Então não é que fala, ah, o Darumar tem esse poder. Fala, não é uma madeirinha. Como é que isso... Não, mas é que no momento em que você foca e projeta aquele desejo, você realmente redireciona as suas energias para alguma coisa. É como colocar um objetivo. Como fazer uma lista e você ir indicando, entendeu? Você organiza o seu pensamento, o seu desejo, sua energia e canaliza para alguma coisa. Suas prioridades, né? Isso. Ficam bem. Quem consegue fazer isso sozinho não precisa de nenhum agente externo, mas às vezes a gente é muito dispersa e precisa ter um agente externo onde você projeta aquilo. Então quando você projeta um desejo, você cria uma tridimensionalidade. É você mais aquele ponto de fuga lá onde você... Ups! Você faz uma coisa tridimensional e foca. Então eu acho que foi esse foco que eu precisava na minha vida para poder baixar a bolinha. É. Eu ainda não fiz o desejo do trabalho que você me deu, mas depois dessa explicação convincente eu farei. Então agora arrumamos para o meu pai. Isso aqui era uma insígnia. Meu pai era da aeronáutica. Ai que lindo. Ele trabalhava na parte assim, eletroeletrônica de aviões. Então veio daí, né? Então veio daí. Que interesse. Que eu cresci na garagem do meu pai mexendo em aparelhagem, sabe assim, que ele tinha umas coisas lá, um osciloscópio que eu mexia via figuras de Lisa Ju, que nem é o caso, mas assim. Então eu me encantei com isso muito cedo, essa parte eletrônica que era onde assim, ele era a especialidade dele. Então ele viajava muito e a gente viajava junto. Então eu morei nos Estados Unidos porque eu era pequena, morei no Canadá, minha irmã acabou fazendo a vida dela lá. Então muitas das viagens eram por conta do trabalho dele. E assim eu aprendi um pouco de francês, eu aprendi a falar inglês. Então foi uma formação que me norteou. Sim, sim. Desde essa parte de eletrônica e ser nerd, ser física e a parte de gostar de viajar. Sim. E de ser curiosa, de estar aberta a outras estruturas, né? Isso tudo eu acho que essas experiências de morar fora... Então digamos assim... Isso tem algum significado ou não? Isso era só pra dizer que era da aeronáutica. É, pra dizer que era da aeronáutica. Ah, tá. Mas assim, de alguma maneira, assim, como eu trabalho com texto e dou uns palavras, lindo. Então de alguma maneira poética, ele me deu asas. Que bacana. Muito bonito. Muito bonito. Então eu guardo assim, porque são... Adorei. Ele que me ensinou a voar. Claro. Ai, lindo isso. Muito bonito. E o que mais? Então, e esse aqui é do meu avô, que é o pai do meu pai. Chega. Que isso aqui é o seguinte... Ele tinha... Eu tenho essa câmera, uma câmera alfa, meu avô. Ele adorava fotografar, porque tinha uma camerazinha alemã que era linda, pequena, mas em estojo todo de cor, aquela coisa, sabe? Aquele duro, né? Duro. Era uma coisa linda. E vinha um estojinho junto com essa câmera que eram essas retículas que você colocava na frente da lente pra fazer uma retícula pra luz. Era uma maneira mecânica de você controlar a luz que não sentia na lente. Que complicado. É, então. E vinha um estojinho de cor, com zíper, tudo com os bolsinhos e com todas essas retículas. E eu falei, gente... É aberturas diferentes, né? É, exatamente. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, gente, eu vou juntar tudo, eu vou pendurar num cordão e vou usar, porque, sabe, era uma coisa que dá uma nova vida, sabe, pra isso que tá parado lá, numa gaveta e aí ele faz um barulhinho. É. Então, quando eu ando e tô com esse colar, ele faz um barulhinho, tem um tilintar. Sabe? Que nem quando a gente pendura aquelas no vento. Do vento. Então, eu achei que eu ia dar vida de novo pra uma coisa que meu avô gostava. Então... Isso é um sentimento bom, né? É. A gente... Até minha mãe faleceu recentemente e eu, claro, peguei muita coisa dela e minhas tias também. E eu comento, a gente usar isso parece que dá continuidade um pouco à vida daquela pessoa, ao objeto que era dela que ela gostava, né? É. É uma alegria usar, eu acho, né? É uma alegria, porque quando, assim, isso pra mim é uma coisa muito significativa. É o parado e o movimento. Se tiver na gaveta, tá morto. É. Não tem mais movimento. E quando você usa, isso faz um barulhinho e as pessoas acham, ah, o que que é isso? E pegam. Então, isso é movimento. E movimento é vida. Não tem por onde. Movimento é vida. Então, se a sua vida tiver muito parada, você tem que colocar movimento pra você poder renascer. Adorei. Bonito, né? É. E tem os ingredientes que eu gosto. Adorei. Tem visual, tem som. Sim. E tem uma coisa que é original. Que é só dela. Tem uma história. Então... E um monte a gente deve perguntar mesmo, né? O que que é, né? O que que é isso e tal. Muito bacana. Eu curto isso. Isso aqui deve ter quantos anos? Nossa, isso aí deve ser o quê? Ano? Não. Uns 20. É. Bem, bem, bem. Nossa. E esse último, né? Porque como a gente falou de movimento, isso aqui é assim... Toda vez que a gente faz uma corrida de rua, você tem uma medalha no fim. Não precisa pegar pó de um nada. Basta você completar, você é finish. Bom, só pra explicar, eu não sei de quanto tempo pra cá ela vai contar pra gente, Rosana começou a correr, né? E de repente, não sei de quanto tempo pra cá, Rosana começou a participar de maratonas. Meia maratona. Meia maratona. Mas é maratona. Essa aqui foi a primeira meia maratona que eu corri com a minha filha, minha filha Anitta, que também agora corre. Meu filho Gabriel foi uma educação física e Anitta é jornalista. E ela corre comigo. E nós corremos essa meia maratona juntos, que era nosso sonho de correr juntas. E a gente correu juntas e de mãos dadas, sabe? Foi muito legal. A gente treina juntas. Então, a gente faz essa... E desde quando vem isso então? Faz uns... Assim, eu já corria mais ou menos, mas sem assessoria, sem nada. Eu corro com assessoria e com ela um ano e há quatro anos que eu faço corrida. Então, a gente sente uma evolução. Você começa a correr, aí corre cinco, aí corre prova de dez, de doze, de quinze... E corre vinte e um. Maratona é quarenta e dois. Eu ainda costumo me preparar muito se um dia eu quiser. E tem a verdade? Eu tenho vontade de fazer uma pra ver como é que é. Essa é de onde? Essa aqui foi de São Paulo. A gente fez uma meia maratona aqui na... Que era um circuito na USP. Que foi bem difícil. Porque são vinte e um quilômetros quando você corre pela primeira vez. Você vê que é chão. E nessa você arrumou mais um bom motivo, boa desculpa pra viajar, né? Exatamente. Aí você vai pra maratona. Exatamente. Aí você vai viajando. Corri em Los Angeles. Los Angeles. Vancouver. Já corri uma corrida pequenininha em Nova York, que era pra lembrar... Que era feito pelo Memorial das Torres Gêmeas, que promove corridas. Então, foi uma corrida muito emocionante. Porque toda comunidade vai, os bombeiros correm, sabe? E essa maratona que talvez um dia você faça, seria qual? Ou a de Berlim ou a de Nova York. Essas duas mais... São as duas. É. Porque Boston não tem condições. Você precisa ser qualificado em maratona pra corrida de Boston. A de Boston é só pra profissional mesmo. Ainda nesse espírito aí, então, de corrida, de conquista e tudo mais, a gente... Antes eu vou pedir pra você ir correndo, curtir esse vídeo. Não esquece, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Tem conversas ótimas como essa aqui, com gente bacana, interessante, bem vivida, com recordações muito legais pra dividir com a gente. Então, eu espero que você continue acompanhando a gente aqui. Nós vamos agora pro intervalo e o segundo bloco, a segunda parte, você confere na quinta-feira. Muito obrigada, Rosana. E até lá. E até lá. O curioso do tricô é que eu achava que eu sabia fazer duas coisas só na minha vida. que era tricotar e escrever. E eu descobri que eu já sei fazer uma, porque as duas são a mesma coisa.